Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cada ano, cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. 145 mil toneladas de lixo orgânico são jogadas em lixões e aterros controlados na América Latina. Taxistas operam com desconto no mês de dezembro em Belém. A biometria para o passe fácil estudantil, programa educacional de resistência às drogas e à violência forma 500 crianças, a campanha Papai Noel dos Correios. E na entrevista de hoje vamos falar sobre dores na coluna. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre evasão escolar. O levantamento de políticas públicas elaborado pelo Ensino Superior em Negócios para redução do abandono e evasão escolar de jovens apontou que, a cada ano, cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. Não frequentar as aulas, se afastar dos estudos, não se rematricular para o próximo ano letivo ou abandonar de vez a escola são os principais problemas da evasão de milhões de estudantes em todo o país. Uma pesquisa do Ensino Superior em Negócios apontou que, ao final deste ano, um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vai abandonar seus estudos, não vai se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. O estudo mostra também que a porcentagem de jovens de 17 anos fora da escola cresceu seis pontos percentuais nos últimos 15 anos, passando de 34% para 39,8%. Existem várias hipóteses e várias informações que fazem com que a criança, o jovem, o adulto se vare da escola. Uma delas é a crise que a sociedade atravessa. Uma crise ética, uma crise de valores, uma crise econômica. Isso contribui para o afastamento do jovem da escola, porque muitas vezes ele precisa trabalhar e ele afasta de ser da escola. Um outro elemento são alguns valores que existem no interior da escola e que, em alguns momentos, esses valores, que a escola não deveria ter esses valores cristalizados, que é um valor de preconceito, que é um conceito muito pesado, e isso, em alguns momentos, dificulta a presença do jovem ou da jovem no interior da escola. Os problemas sociais que envolvem a questão do abandono são muitos, como explica a Yasmin da Silva, que saiu da escola aos 14 anos. Bom, já faz mais ou menos uns quatro anos que eu não frequento a escola, desde quando eu descobri que estava grávida da minha filha, que foi o motivo pelo qual eu saí da escola. Porque na época que eu descobri que eu estava grávida, eu tinha medo de ir para a escola pelo preconceito que eu poderia sofrer dos professores, até dos próprios alunos que ali estavam. Então, eu pedi para a minha mãe, justamente para mim não ir mais, para evitar constrangimentos. O reflexo disso se traduz em quê? Se traduz numa miséria absoluta, se traduz no aumento, eu diria, de algumas pessoas que passam a construir formas de alternativas de vida, que se expõem como atividade não aceita pela sociedade, atividade imaginária da sociedade. Então, o impacto da invasão escolar, ela dificulta, efetivamente, contribui para o não exercício da cidadania. E agora vamos falar de acidentes de trânsito. O número de indenizações por mortes causadas em acidentes de trânsito aumentou aqui no Pará em menos de um ano. Enquanto em 2016 houve 977 reparações pedidas ao seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre em acidentes fatais, em 2017, até o mês de outubro, o número saltou para 1.317, um crescimento de 35%. Em contrapartida, as indenizações por invalidez permanente e assistência médica diminuíram 9% e 6%, respectivamente, de acordo com os dados da seguradora líder, administradora do seguro no país. Segundo o diretor financeiro do Sindicato de Corretores de Seguros do Pará, o DPVAT é destinado a indenizar motoristas, passageiros ou pedestres. Pago anualmente pelos proprietários, junto com o licenciamento de seus automóveis, parte dos recursos do seguro são repassados para o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, que custeiam o atendimento médico hospitalar às vítimas. Todos os dias, 145 mil toneladas de lixo orgânico são jogadas em lixões e aterros controlados na América Latina e no Caribe. Essa montanha diária de restos de comidas não processados coloca em risco a saúde e a vida de 170 milhões de pessoas. O estudo mostra um cenário preocupante. 540 mil toneladas de lixo produzidas atualmente na região serão 671 mil toneladas em 2050. Se de um lado há avanços na coleta, que na média supera 90% do lixo urbano, o processamento fica abaixo dos 70%. O restante, formado essencialmente por dejetos orgânicos, vai para locais inadequados, produzindo poluição do ar, do solo e da água. A análise dos despejos sólidos das cidades latino-americanas mostra que o lixo orgânico representa mais da metade de todo o resíduo descartado. Esse índice varia de acordo com o potencial econômico do país. O lixo doméstico tem ainda o agravante de concentrar resíduos perigosos, como baterias, celulares, equipamentos elétricos e eletrônicos e remédios vencidos. Parte do lixo doméstico é formado por elementos secos, como metais, papéis, papelão, plásticos, vidros e têxteis. A reciclagem desses itens ainda é reduzida, em geral abaixo de 20%. O índice só é alcançado em cidades onde existem a coleta e a seleção informais, feitas por catadores autônomos, o que mostra a pequena participação do poder público e de políticas voltadas para o problema. Durante um debate sobre as implicações das atividades da mineradora Belo São, um grupo de 30 pessoas liderado pelo prefeito da cidade de senador José Porfírio, invadiu o auditório do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará na tarde desta quarta-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado por servidores e alunos da universidade em resposta aos atos de truculência denunciados. Segundo informações, ele chegou a impedir que a diretora Rosa Acevedo Marim do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o Naya, da UFPA, encerrasse o debate, tendo em vista as alterações dos presentes. Em outro momento, participantes do evento confessaram viver momentos de tensão. A reunião iria apresentar os resultados das pesquisas iniciadas em julho deste ano sobre os problemas causados pelas atividades da Belo Monte e da Belo São. Na ocasião, porém, foi denunciado que o prefeito teria invadido o local e agido com truculência, além de impedir a fala de pesquisadores e professores e estudantes que estavam reunidos no local. Os números de financiamentos de veículos aumentaram no Amazonas. Em dez meses, mais de 41 mil foram financiados em todo o Estado, fator que colocou o Amazonas na segunda posição no ranking de financiamentos O volume representa uma alta de 12,5% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados incluem automóveis leves, motos e automóveis pesados, tanto unidades novas como usadas. As vendas entre janeiro e outubro deste ano superaram 41 mil veículos. O total financiado de automóveis leves em todo o Estado, entre os mesmos meses, foram responsáveis por 73% das negociações. O Amazonas ficou atrás apenas do parar no volume de financiamento de veículos em 2017. Até outubro, o montante de veículos financiados somou 227.496. A alta foi de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, os automóveis leves foram responsáveis por 146.250 operações. Enquanto as vendas financiadas de motos somaram 74.294 unidades. Atualmente, mais de 5.402 taxistas operam regulamentados na Grande Belém. No mês de dezembro, por conta da concorrência entre os transportes por aplicativo, a categoria que costuma cobrar a bandeira 2 começa a operar com descontos para garantir o faturamento. A crise econômica no país e os diversos aplicativos de transportes mexeram com algumas decisões do Sindicato dos Taxistas de Belém. Uma delas foi sobre a cobrança da bandeira 2 no mês de dezembro. Por isso, nós incentivamos e tomamos uma medida como tentando ver se, pelo menos no número de corrida aumentando, a gente conseguiria consolidar e a gente deu a ideia para o taxista de, como promoção no mês de dezembro, isentar e cobrar a bandeira 2. Mas eu quero deixar claro para a população que é facultado. Como o próprio artigo 35 da lei fala, está entendendo? É facultado ao motorista cobrar. Então, ele pode dispensar a bandeira 1 no horário normal e naquele horário que é pertinente, que é normal no dia a dia, a partir das 20 horas até 6 horas da manhã, ele cobrar. De acordo com o sindicato, a decisão de cobrar ou não a bandeira 2 é facultativa, já que os taxistas são respaldados pela Lei Municipal nº 8.537 do ano de 2006. É facultado. Então, a pessoa vai ou não. É lógico que a gente vivendo seria, e até faço um apelo para a população, para nos ajudar e tudo, porque os aplicativos são um fato. É uma verdade. Ninguém está criticando os aplicativos. A gente critica o aplicativo que usa pessoas que não são qualificadas para servir a sociedade, colocando essa sociedade em risco. Os fatos não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. A mídia, de uma forma geral, a cada dia contra uma história diferente de um fato acontecido. Atualmente, mais de 5.402 taxistas operam regulamentados em Belém. Por conta do cenário desfavorável, algumas cooperativas já estão operando com 20% de desconto. Mas eu queria deixar claro para a população que esse mais barato só acontece porque as pessoas que estão praticando esse serviço, os operadores, de fato, não sabem quanto custa. E o aplicativo, só ele está ganhando. Só ele está ganhando porque ele está oferecendo, ele não tem carro, ele não tem motorista, ele está oferecendo o preço do aplicativo dele. E o operador que faz, ele faz muitas vezes por dificuldade, ou porque ele está desempregado, ou porque ele entende que está fazendo um bico, porque ele tem um emprego que proporciona a ele horas de vaga, vagas para que ele possa exercer isso. Se tem um mal que perturba muitos brasileiros, são as dores, seja na coluna ou em outras partes do corpo humano. Muitas delas são crônicas e partes relacionadas a acidentes, as chamadas lesões. Aqui no Pará, grande parte deste tipo de ocorrência está relacionada a acidentes de trânsito. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com Durval Leão Júnior, médico traumatologista e diretor técnico do Hospital Metropolitano. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente no ano passado foram mais de 5 mil pessoas atendidas por lesões ocasionadas em acidentes de trânsito aqui no estado do Pará, dentro do Hospital Metropolitano. E para que a gente possa entender a gravidade e as consequências disso, aqui comigo no estúdio hoje está o doutor Lerderval Leão Júnior. Ele é médico traumatologista e também é diretor técnico do Hospital Metropolitano. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para a gente um WhatsApp. O nosso número é o 988023444. Doutor, quando a gente fala dessa quantidade de pessoas que sofreram graves consequências de acidentes de trânsito, a gente pode entender uma problemática social diante disso, né? Sem dúvida. As sequelas desses pacientes que sofreram traumatismos graves têm grande repercussão na sociedade por não retorno de alguns à atividade profissional, sequelas permanentes, inclusive com vida vegetativa pela perda da cognição em traumatismos crânioencefálicos e com um custo social muito grande. E justamente, quais são os principais problemas nesses acidentes de trânsito? Como é que a gente pode entender as principais doenças, as lesões, na verdade, que eles causam aos pacientes? O número de vítimas, ele é crescente, apesar de campanhas públicas para prevenção desse tipo de acidente. Para se ter uma ideia, no ano de 2013, que é a última estatística, 44 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o Brasil. E também um número muito maior de pacientes com sequelas graves, como eu acabei de falar, de invalidez permanente, parcial ou total, pacientes em estado vegetativo, onde os que conseguem ter alta do hospital, a família os cuida no domicílio com muito pesar, vendo a maioria são pacientes jovens, entre 16 e 40 anos de idade, e é onde você vê, além do prejuízo social, a tristeza das famílias com essas pessoas gravemente sequeladas dentro de casa. Existem pessoas, doutor, depende muito da gravidade, conseguem se recuperar dessas lesões, ou a lesão de um acidente de trânsito, geralmente ela se estende por uma doença crônica, ela permanece? A velocidade, a evolução tecnológica dos veículos que imprimem velocidades altíssimas aos veículos, que no momento do impacto, seja por colisão entre veículos, atropelamento de pedestres, ciclistas, motociclista, que é o principal foco da campanha da violência no trânsito, porque representam 40% de todos os acidentes de trânsito, e é uma estatística que vem se repetindo. O metropolitano, só ele sozinho, atendeu em 2016 5.650 vítimas próximo disso, e esse percentual de 40% vem se mantendo com relação aos motociclistas. As causas são, geralmente a imprudência do motorista, você tem vias públicas, mal como manutenção precária, mas a maioria dos acidentes se deve à imprudência do motorista, por velocidade, consumo de álcool, de drogas, desatenção no trânsito, andar colado no veículo da frente, desobedecer a sinalização, coisas desse tipo. E a sequela, como eu falei, depende muito da gravidade, do impacto, da velocidade, da quantidade de trauma sofrido pelo indivíduo. Múltiplas fraturas, traumatismo craniocefálico, lesão de cavidades, onde se tem a necessidade de abrir o abdômen, o tórax, enfim. E perda de sangue, estado de choque. É como se fosse o pronto-socorro de um hospital de atendimento, urgência e emergência, se parece a um cenário de um campo de batalha. Principalmente nos finais de semana. Com certeza. Diante desses números altos que o hospital registra a cada ano, vocês têm algum programa especial para trabalhar, seja com essas vítimas ou até de prevenção? Sim. A Pró-Saúde, que é a gestora do hospital metropolitano e de mais cinco unidades em todo o estado, implantou um programa chamado Direção Viva, que tem como foco as suas próprias unidades, outras unidades de saúde, através de palestras educativas, indicando como você prevenir acidentes e também criando multiplicadores para essas ações de educação no trânsito. O principal, doutora, é que haja uma consciência do condutor realmente para evitar esses tipos de acidentes e essas gravidades tão grandes? Exatamente. A começar pelas escolas que habilitam o indivíduo a tirar sua licença para dirigir, as campanhas públicas, através do poder público, e que não deve ficar somente no âmbito da responsabilidade dos agentes públicos. As instituições privadas, as escolas, ministrar para as crianças que estão nos primeiros anos, a gravidade que é o trânsito, o perigo que é o trânsito, e medidas de atenção dessa visão para as crianças para que no futuro adultas tenham já consciência do perigo do trânsito. A gente fala, doutor, de prevenção, mas caso aconteça esse acidente, existem medidas ali no momento que podem ser tomadas para que esse paciente não possa vir a agravar a sua situação? Infelizmente, as medidas de saúde no local do acidente, possuem peculiaridades que são de pessoas tecnicamente formadas para essas situações. Então, chamar imediatamente os órgãos públicos responsáveis pela remoção, o 9-2, o corpo de bombeiros, pacientes que estão no acidente, presos ao veículo pela deformação da estrutura metálica que não podem ser tirados. O público leigo, se tentar fazer alguma coisa, como tentar salvar a vida, pode piorar lesões, em especial lesões de coluna. Só quem está habilitado com isso é a turma do que se chama de pré-hospitalar, o atendimento pré-hospitalar. Então, mantém aquela recomendação. Caso a pessoa veja um acidente e tente ajudar, é melhor não tocar na vítima, deixar ele na mesma posição que se encontra? É melhor não tocar na vítima. No máximo, se possível, se narre de incêndio, se puder, se possível apagar o fogo. Até isso é perigoso, porque o incêndio, no momento que você está tentando apagar o incêndio de um veículo, ele pode também acometer os que estão tentando ajudar e aumentar o número de vítimas. Procurar dar conforto à vítima que está presa ali ou no chão, livrando ela de um peso sobre que impeça a respiração, coisa desse tipo. Mas sem nenhuma medida heroica, porque essas medidas cabem ao pessoal especializado. E cabe também a gente lembrar que o tratamento de uma pessoa lesionada em um acidente de trânsito, ele pode levar meses, né, doutor? Sim. A reabilitação dos mais graves eles dependem depois que passam da fase crítica aguda do hospital, das cirurgias, longos períodos de reabilitação em fisioterapia e outras atividades para recuperação e retorno à sociedade. Por isso, então, que é sempre bom a gente falar sobre prevenção a esses acidentes. Esse programa que o hospital oferece... Direção Viva. É somente dentro das unidades? Não, não. Ele se estende a várias unidades, órgãos públicos, quem estiver disposto a agendar, existe uma equipe dentro do hospital, no caso, metropolitano, envolvida com programação de aulas, de palestras voltadas para esse público. Já houve palestras até em bares para pessoas que estão ali bebendo, abordagem, como, olha, vocês vão dirigir depois de sair daqui, vão pegar táxi, né, e também em escolas onde as crianças são alertadas sobre os perigos. Tá certo. A gente agradece a sua participação. Se você ficou com alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. A gente caminha para o Dr. Derval e ele responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Derval. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém está cadastrando a biometria de mais de 100 mil estudantes da região metropolitana de Belém que utilizam a meia-passagem. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém está realizando o cadastramento biométrico de alunos da capital paraense e a Nanindeua que utilizam o benefício da meia-passagem em ônibus urbanos. É muito importante fazer o cadastro porque o benefício ele é pessoal e intransferível. Então, como é um benefício, ele tem que ser, tem que ter uma segurança. E a segurança para isso é o cadastro digital. Esse cadastro digital não permite que outra pessoa utilize esse benefício. Então, é uma segurança a mais para o estudante. Os números de alunos que ainda não realizaram o cadastramento ainda são significativos. De um total de 350 mil estudantes que tem o seu cartão, 100 mil ainda não tem o cadastro digital. Então, para isso, nós fizemos um calendário bastante dilatado, vai durar até 4 meses para fazer todo esse cadastramento e a gente separou pela data de nascimento dos alunos. Então, os nascidos em janeiro foram até ontem, agora são os nascidos em fevereiro e para isso também a gente colocou à disposição em Belém três poços. Nós estamos aqui no mercado de São Brás e também nós temos na estação do BRT São Brás, nós também temos guichês e no Terminal Mangueirão, isso para facilitar o atendimento. Em Ananideua, está no ginásio municipal, no ginásio municipal conhecido como Abacatão. Ao todo, são 350 mil estudantes com a carteira de meia passagem na região metropolitana de Belém. 100 mil estão sem a biometria, 63 mil somente na capital paraense, 23 mil em Ananideua. Os outros 14 mil alunos correspondem aos municípios de Benevides, Santa Bárbara e Marituba. Estudantes que ainda não realizaram o cadastramento biométrico devem procurar os portos de atendimento em Belém e Ananideua. Em Belém, no mercado de São Brás, no Terminal BRT, também em São Brás e no Terminal BRT no Mangueirão. Em Ananideua, as pessoas devem procurar o ginásio do Abacatão. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, no horário de 8 da manhã, às 5 horas da tarde. É muito simples, basta trazer uma identificação pessoal e o próprio cartão. E o tempo para fazer isso é muito rápido, não chega a um minuto e meio, dois minutos para fazer esse cadastro. A CETRANSBEL alerta os alunos que não fizeram a biometria para não terem o benefício da minha passagem cancelado. Como todo bom brasileiro, a gente sabe o que acontece, sempre deixa para a última hora. E que bom que vocês estão aqui fazendo essa utilidade pública para avisar para que venham, porque, por enquanto, os postos estão vazios, mas na última hora vai haver correria. E algo importante, o cartão vai ser cancelado para quem não fizer a biometria. Alguns estudantes são informados sobre o cadastramento pelas escolas. Minha escola que mandou que era para me tocar a minha segunda via, só que falaram que não era mais para tocar, que era para me fazer a biometria. É por isso que eu vim hoje para cá. Outros compareceram ao posto para atualizar a biometria. É porque eu não estava passando a biometria no ônibus, então eu só vim fazer o recadastramento do dedo, no caso. Em Belém, a Nanideu, o calendário de atendimento termina em março de 2018. Em Marituba, Benervides e Santa Bárbara, o procedimento só começa a ser feito em janeiro do próximo ano. Segundo o mais novo levantamento do IBGE, por meio de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o Brasil tem, em média, 30 mil crianças no mercado de trabalho. Pelo levantamento realizado no ano passado, existem no Brasil cerca de 30 mil crianças entre 5 e 9 anos atuando no mercado de trabalho. O levantamento também mostrou que em um grupo de crianças de 10 e 13 anos, esse percentual era de aproximadamente 160 mil crianças. As crianças pretas ou pardas eram maioria entre as que trabalhavam, representando 64,1%. Entre as crianças ocupadas de 5 a 13 anos, 71,8% eram pretas ou pardas. A agricultura e o comércio eram as principais atividades das crianças trabalhadoras no período da pesquisa. No ano passado, 34,7% eram mulheres e 65,3% eram homens. A região com maior proporção de trabalho infantil foi a região norte. E agora vamos falar de vacinação animal. No Amapá, mais de 330 mil animais devem ser vacinados contra a febre afitosa. O prazo vai até sexta-feira, dia 1º. Maira Leal tem mais informações. Marcos, o prazo foi prorrogado para dar tempo àqueles pecuaristas que têm dificuldade de acesso à vacinação por causa das áreas alagadas. Atualmente, o Amapá apresenta médio risco para a afitosa e com a campanha quer mudar esse status para estado livre da doença. Hoje, o Pará já é um estado livre da doença com vacinação, mas trabalha para que seja um estado livre da doença sem vacina. Maira Leal para o Nazaré Notícias. A partir do final do mês de dezembro, a emissão de passaporte exigirá menos documentos. A medida faz parte do programa do Governo Federal Brasil Eficiente. A dispensa será dos comprovantes de quitação eleitoral, de serviço militar e do comprovante de pagamento da taxa. E começará a ser implementada gradualmente a partir do fim do próximo mês, valendo para todo o país até o fim de 2018. Além da emissão do passaporte, outros serviços vão passar por processo de desburocratização através do programa Brasil Eficiente. No caso do passaporte, permanece a obrigatoriedade de apresentar o documento de identidade, CPF e naturalidade. Também no próximo mês, começará a funcionar um projeto piloto para agendamento online de consultas no Sistema Único de Saúde. A iniciativa será implantada em 21 cidades e 10% dos agendamentos serão feitos online pelo aplicativo E-Suis Cidadão. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência forma 500 crianças. Acampanhe a Papai Noel dos Correios e conheça a Confraria de Nossa Senhora das Dores da Catedral de Belém. Mais de 500 crianças foram certificadas durante a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O PROERD é coordenado pela Polícia Militar atua há mais de 3 anos no município de Altamira. O auditório ficou lotado. Eram crianças que vieram receber a certificação na formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência coordenado pela Polícia Militar. A mesa de abertura reuniu autoridades políticas e representantes dos órgãos de segurança pública. O programa trabalha para os estudantes do ensino fundamental. As aulas acontecem uma vez por semana e tem a duração de 3 meses. A ideia é despertar nos educandos a criticidade em relação ao problema das drogas. A dinâmica é o policial militar vai fardado para a escola. Ele trabalha em parceria com a CEMED. Então, é um professor em sala de aula. O policial vai uma vez por semana, dá uma hora de aula e após uma semana ele retorna. Nesse período a criança fica com saudade. Cadê o policial do PROERD? Cadê o tio do PROERD? Então, causa um interesse e a criança realmente embarca nesse caso. conteúdo, ela gosta das aulas, é uma coisa dinâmica, passa vídeos, tem brincadeiras. Então, é uma linguagem do aluno, é um curso feito para o aluno de acordo com a idade dele. O policial tem que incorporar aquele negócio da criança mesmo, tem que virar uma criança em sala de aula e esquecer que ele está fardado. para os professores, o programa é importante na prevenção e combate ao uso de drogas, principalmente nas escolas periféricas, que por causa da vulnerabilidade social, pode desenvolver um maior índice de estudantes envolvidos com o consumo ou venda de entorpecentes. O programa Proerde, ele hoje veio oferecer um meio de poder tirar vários jovens, crianças, adolescentes desse mundo das drogas. E depois que o programa veio para o nosso município, a gente já veja uma diferença visível nesse público tão vulnerável que existe nesses rukes. Então, assim, o programa só vem a contribuir, na verdade, com esse público jovem na prevenção das drogas e da violência. Os formandos contaram tudo o que aprenderam e disseram que o conhecimento adquirido através do programa foi repassado para amigos e familiares. O que você fez com esse conhecimento que você adquiriu? Eu levei para a minha família e para os meus amigos, para o meu irmão que dirige moto, não beber álcool e dar vontade de dirigir na moto. Eu aprendi muito, principalmente, sobre a boca de fumo, que fumar, usar droga, causa câncer. Ajudou muito minha vida. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Produtores de 29 municípios paraenses participarão de uma feira amanhã em Belém. Estarão disponíveis produtos como cosméticos naturais, gêneros alimentícios, entre outros. Mayra Leal tem mais informações. A Feira Livre tem o propósito de divulgar o trabalho de produtores de diversos cantos do Estado. O evento traz uma grande variedade de produtos agrícolas e neste ano algumas novidades como café da manhã, cosméticos naturais e até pacotes turísticos. A sexta-feira de turismo ocorre amanhã de oito ao meio-dia no prédio da Secretaria de Estado de Turismo que fica na Avenida Gentil Bittencourt bairro Batista Campos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de leitura. O Pará foi um dos primeiros estados a promover a remissão de pena pela leitura. Quatro casas penais realizam o projeto há um ano beneficiando cerca de 200 internos. No projeto de remissão de pena pela leitura o apenado tem o prazo de 30 dias para ler e produzir um texto. A cada 30 dias de leitura são remidos quatro dias da pena. No Pará a remissão de pena pela leitura foi implantada por meio do projeto Resgatando a Dignidade pela Leitura de Autoria da Defensora Ana Isabel e Silva Santos da Defensoria Pública do Estado do Pará. Hoje 4.450 presos estão envolvidos em atividades educacionais dentro do sistema penitenciário do Pará. O equivalente a quase 26% da população carcerária. A média nacional hoje gira em torno de 10%. Após muitas discussões e reuniões as comunidades indígenas que irão morar no RUC Pedral conseguiram uma vitória. A empresa responsável pela condicionante está duplicando e asfaltando o acesso àquela parte da cidade. Máquinas a todo vapor na estrada que dá acesso ao RUC Pedral. O trabalho realizado pela empresa responsável pela condicionante foi iniciado após pedidos das comunidades indígenas que precisam do acesso para chegar à cidade. Graças a Deus foi uma luta bastante complicada mas graças a Deus a gente vê agora que a Norte Energia está cumprindo com o que ela falou isso aqui é o acesso que vai dar o RUC lá no RUC Pedral e a gente está feliz por causa desse trabalho. A estrada que dá acesso ao novo reassentamento urbano coletivo do Pedral é resultado de uma reivindicação dos indígenas cidadinos que necessitavam de uma área com fácil acesso ao rio com a obra quem vive no loteamento mexicano e os frequentadores do balneário do Pedral também serão beneficiados. A obra de duplicação e asfaltamento da estrada do Pedral iniciou há uma semana e deve seguir até meados de dezembro quando inicia o período chuvoso e o trabalho deve ser paralisado mas até lá a comunidade indígena espera que boa parte da estrada já esteja concluída restando poucos quilômetros para serem asfaltados em 2018. Nessa etapa as equipes de engenharia trabalham na terraplanagem da via preparando e nivelando o solo para receber o asfaltamento. Apesar do prazo apertado as equipes acreditam que até o final desse ano boa parte da estrada estará pronta para receber o asfalto. Com mais essa vitória os indígenas comemoram e se organizam para buscar mais benefícios para o reassentamento que ainda está em construção. Chegou a dia 24 a Norte Energia tem uma resposta para nós sobre a questão do atracador da befeitoria daquele pessoal que está provisoriamente que fez o muro que botou uma grade. Dia 24 a Norte Energia tem uma reunião com o nosso com o GT Pedral para apresentar uma proposta do atracador discutir a questão da befeitoria e a gente colocou uma outra questão que é a questão de uma compensação por causa que o Hulk demorou muito. O Hulk entrou para quatro anos nós nessa luta nessa batalha muita gente desistiu. Cláudio fala sobre a construção do reassentamento Pedral que levou mais tempo do que o previsto para ser iniciado devido às negativas da empresa. Com esse novo pedido eles esperam uma compensação pelos atrasos. Demorou muito o Hulk e muita gente desistiu porque acreditou que o Hulk não ia sair mas graças a Deus com muita luta a gente está vendo aqui que o pessoal já estão trabalhando no acesso vão asfaltar daqui da estrada do aeroporto até na beira do rio vai ser duas mãos e isso é importante isso é legal e a gente sabe que a nossa luta não foi em vão. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A última sexta-feira do mês de novembro será com sol forte e calor em Altamira sudoeste paraense essa previsão deve se manter durante todo o dia já no período da noite devem ocorrer chuvas a qualquer momento a temperatura varia entre 26 e 35 graus para Cametá nordeste paraense a previsão é de céu com muitas nuvens durante toda a sexta-feira o sol até que aparece mas entre nuvens a temperatura varia entre 26 e 32 graus em Redenção nordeste paraense a previsão é de céu encoberto durante todo o dia essa previsão deve se manter sem alteração até o sábado mesmo com o céu encoberto não estão previstas chuvas a temperatura varia entre 24 e 31 graus e agora vamos falar de saúde aqui no Pará 45 cidades encontram-se em situação de alerta ou risco de surto de dengue zika e chikungunya segundo o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti os dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde na última terça-feira no estado 87 municípios realizaram o levantamento desse total 7 estão em risco outros 38 aparecem em alerta e 42 estão em situação satisfatória neste Natal qualquer um pode ser um Papai Noel a campanha Papai Noel dos Correios foi prorrogada aqui em Belém a doação das cartinhas pode ser feitas agora até o dia 1º de dezembro amanhã sexta-feira Marcos é a última oportunidade para quem quer fazer parte dessa campanha em todo o Brasil milhares de cartinhas estão à espera de interessados em adotá-las aqui em Belém o local de seleção é a sede dos Correios que fica na avenida Presidente Vargas lá também é possível deixar o presente lá é o ponto de entrega até porque cabe aos Correios repassar essas doações para cada criança Mayra Leal para o Nazaré Notícias Hoje vamos conhecer o trabalho social da Confraria de Nossa Senhora das Dores em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa da Catedral Metropolitana de Belém existente há mais de 10 anos o projeto visa proporcionar atenção às mulheres e homens carentes principalmente aqueles em situação de rua e pessoas idosas uma manhã acolhedora com canto oração e cuidados é o que a Confraria de Nossa Senhora das Dores em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa da Catedral Metropolitana de Belém proporciona a mulheres e homens em situação de vulnerabilidade social na capital paraense Bendita a sua ordem das mulheres bendita o fruto do nosso crente Jesus Os encontros são realizados aos sábados no Salão da Igreja de São João Batista situado na Cidade Velha Desde que eu fui convidada para coordenar este trabalho nós sentimos que realmente aqui Deus estava presente então a gente todos os sábados estamos aqui proporcionando um momento de espiritualidade um momento de alegria e a gente serve o mingau o pão o biscoito e a gente vê o retorno através da alegria dessas pessoas O projeto é uma forma de oferecer às pessoas que participam alegria e solidariedade Já estou aqui há 10 anos estou muito querida gosto de todas elas elas tratam muito bem a gente nós somos todas queridas aqui não é só por uma por todas muito boa boa mesmo eu adoro estar aqui mais de 100 pessoas são atendidas por meio do trabalho voluntário da confraria todos os sábados varia muito porque são registradas mesmo são 170 pessoas aí tem homens e tem mulheres mas o mais forte realmente são as mulheres o trabalho da confraria de Nossa Senhora das Dores é uma forma de levar amor e solidariedade às mulheres da Grande Belém durante a ação social os idosos recebem um café da manhã para confraternizarem juntos eles são umas pessoas muito capazes que eles fazem tudo por nós eles dão atenção dão carinho dão amor a preparação espiritual e social é essencial para o projeto mas o que resplandece no rosto de cada irmão é a gratidão eu sou muito grátis também pela comunidade e pelos agrados e o trabalho que as criaturas tem com a gente principal paciência que trabalhar com idoso tem que ter muita paciência sinceramente não todos né e essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número 988023444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá bye e aí e aí e aí e aí e aí